Dia povo, vocês tão bom? Vocês tão bom, tão bom também. Sejam muito bem-vindos ao canal da família Piluá. Pai, filho, irmãos e irmãs. Em construção com melhorias na cidade de São Mourão, interior de São Paulo. E no nosso canal a gente mostra o nosso dia a dia, nossa rotina trabalhando na parte do sítio, na parte de plantações aqui no sítio, na parte de construção civil, na parte de melhorias do motorhome nosso também, que hoje está à venda. E também inventando algumas coisas. Hoje eu tô aqui na minha oficina, vocês podem ver aqui. E aqui nessa oficina eu invento várias coisas. Fiz um defumador, se vocês não viram o vídeo desse defumador, volta com os vídeos lá atrás. Nós fizemos esse defumador, fiz um secador de carne. E aqui a gente inventa várias coisas, né? Voltada sempre para, às vezes, algumas coisas. Tem um fogãozinho, aquele fogãozinho além, nós fizemos também. Então a gente vai inventando algumas coisas. Mais voltada para a área do campismo. E hoje vai ser uma coisa aqui que muita gente, às vezes, tem vontade de fazer, mas não sabe fazer. E nós começamos a fazer aqui no camping para estar vendendo também, sobre encomenda, tá? E, assim, coisas relativas à Kombi e à motorhome. Hoje nós vamos fazer uma escada de Kombi. Aquelas escadinhas que vão na lateral da Kombi, né? De um amigo nosso aqui. Ele tem a Kombi Peregrina, que é o Padre Rogério, daqui da cidade de Oswaldo Cruz. E ele tem uma Kombi a Home e ele tem o bagageiro já e ele pediu para a gente fazer uma escadinha lateral. Tá? Então eu vou fazer, vou seguir o mesmo estilo de quando a gente tinha a nossa Kombi, a Pilo A, para quem sabe aí. Então eu vou fazer no mesmo estilo dela. Então eu vou mostrar para vocês algum, não vou falar passo a passo, mas eu vou passar nesse vídeo aqui algumas informações. Como a gente está fazendo, algumas dicas até mesmo de serraleria, tá? Então assiste esse vídeo até o final, que eu acho que vai ser interessante para a galera que está montando um veículo, uma Kombi. Que essa escadinha aqui dá para você colocar numa van, num motorhome, qualquer coisa. Só você aumentar o tamanho conforme você precisa no seu veículo, né? A gente vai utilizar uma peça aqui também bacana, essa peça aqui. Depois eu vou mostrar para vocês certinho como que a gente vai fixar ela. Essa peça aqui, ela é bem importante, tá? Então assiste o vídeo até o final aí, já se inscreva no canal, se você não é inscrito, que isso é importante para nós. Então vamos começar fazendo a escada da Kombi. Tchau, tchau. 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 você descasca ele você tira toda toda aquela casquinha que ele tem aí você vem aqui no buraco você coloca aqui você coloca aqui e você solda aqui em cima eu vou tentar mostrar, não sei se a câmera vai pegar mas vou tentar mostrar pra vocês aqui, quer ver? então vocês colocam ele aqui vou colocar mais próximo aqui você coloca ele no buraco e vem derretendo ele aí ó, tá vendo? você preenche todo o buraco aí agora é só lixar e dar o acabamento ah Rodrigo, mas eu não sei soldar me ensina a soldar como vai pra soldar? meu, pra aprender a soldar você tem que começar a soldar você não pode ter medo de soldar é difícil explicar filmando porque às vezes a câmera não pega eu vou explicar pra vocês tentando fazer um desenho aqui, tá? tentando fazer um desenho eu vou tentar explicar pra vocês eu como eu tenho prática e não é o certo eu não uso máscara quando vai fazer esses pontos assim que nem eu tô ponteando só ponteando sem ser solda a corrida eu não uso máscara mas pelo amor de Deus, gente use máscara, tá? isso aqui, a queimadura de solda no olho é terrível então eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó ó, quando você for soldar você vai bater o eletrodo, certo? ele vai fazer uma bolinha aqui, ó ó, ele vai fazer uma bolinha de fogo vai ficar vermelhinho de fogo, certo? o próximo ponto onde você dá você dá logo depois dele em cima do outro praticamente quase tá? fazer maior pra vocês entenderem, ó aqui tá o ponto de solda certo? vermelhinho a hora que você bater o eletrodo vai e fica vermelhinho o próximo ponto você vai dar aqui, ó tá? o próximo você vai dar aqui, ó o próximo aqui, ó aqui e vem dando ponto, tá? metalão assim você nunca já quer fazer o cordão de solda tá? porque ele vai ele vai abrir vai fazer brecha tá? é... você sempre trabalha você tenta sentir ouvir esse som aqui, ó vou dar um pingo aqui pra você sentir ouvir o som, ó peraí, ó e outra coisa por exemplo a ponta do eletrodo tá suja que a gente fala tá com casquinha o que você tem que fazer? deixa sempre um pedaço de ferro do lado pra você tá limpando a ponta do eletrodo ou até mesmo esquentando que é mais fácil de você dar o ponto, tá? que nem aqui, por exemplo, ó você vai fazer assim, ó tá vendo? ó, ó escuta o tom do barulho, ó é isso aqui, ó um, dois, três ó um, dois, três tá vendo? fica vermelhinho isso é dando ponto sobre ponto ó, um, dois, três um, dois, três ó, aqui já furou, ó ó, que eu demorei ele já furou mas você consegue consertar você vem dando pontinho mais rápido você vai consertando é que esse metalãozinho aqui ele é 0,9, né? então por isso que ele ele faz isso então fica a dica aí pra você aprender a soldar como que faz pra aprender a soldar? só soldando eu aprendi sozinho não fiz curso de soldagem e aprendi tudo sozinho, tá? eu vou acabar de montar aqui lixar, dar acabamento aí daqui a pouco a gente volta pra falar com você mais um detalhe na escada da Kombi, tá? ela tem que ter esse grau aqui, ó ó, se vocês olharem, ó é que não vai dar pra ver certinho ó, tá vendo aqui, ó ó, ela tem um grau, tá vendo? ela tem que ser esse grau aqui por causa daquela canaleta que tem entre o vidro e a lataria no meio da Kombi ali, tá? então ela tem que ter esse grauzinho aqui porque a Kombi, tipo assim no vidro ela é meia reta e dali da parte de baixo ela faz meio curvando, né? tem uma ondulação ali na lata, né? então por isso tem que fazer esse grau aí aqui é só fazer um corte com um disco de 3mm né? faz um corte de 3mm os dois igualzinho e dá uma curvada, tá? aí você regula a curvatura aqui agora e trava os dois iguaizinhos você coloca um do lado do outro e trava igual, tá? pessoal, ó coloquei os dois primeiros degraus o de baixo e aqui o de cima tá? aqui, se vocês verem pelo esquadro deixa eu tentar pôr o esquadro aqui pra vocês verem ó ele tá um pouquinho fora aqui tá vendo? lá tá grudado e aqui tá fora só que não adianta você colocar só o degrau no esquadro e as laterais ficarem fora do esquadro então toda vez que você for fazer um quadro de metalom o que você faz? você trava as duas pontas né? faz o quadro só trava só ponteia ponteia o que que é? fazer só um ponto aqui um ponto aqui, ó tá vendo? aí o que você faz? aí você pega e puxa a trena, ó você coloca a trena ali naquele canto ó e você traz a trena aqui quer ver? é que sozinha é complicado e filmando ainda mas ainda vai dar um jeito aqui, ó ó só pra vocês entenderem que acho que filmando eu não vou conseguir fazer que tem que segurar com as duas mãos, ó você vai puxar aqui, ó tá vendo aqui? ó tá dando 1,42 peraí ó tá dando 1,42 e 7 milímetros mais ou menos, tá? aí o que você faz? você faz a mesma coisa do outro lado, ó enrosca lá, ó na pontinha ó aqui tá dando 1,43 então está 3 milímetros 3 milímetros fora de esquadro tá? aí o que você faz? você coloca ela dá uma batidinha puxa de novo a trena no mesmo esquema fazendo um X coloca ela no esquadro aí você trava os metalons aí você dá o outro pingo aqui nesse canto outro pingo aqui então vai ser 4 pingos 2 aqui, 2 aqui 2 lá, 2 lá aí ela fica travadinha travou você já vem com a solda e já vem soldando os cantos aqui certo? quando o quadro é muito grande eu estou falando isso aí por exemplo vou fazer um bagageiro vou fazer um portão então eu já estou dando a dica quando o quadro é muito grande por exemplo quadro 1 por 1 2 por 2 tal aí o que você faz? você pega um pedaço de metalon deixa eu ver aqui peraí você pega um pedaço de metalon e você vai fazer isso aqui, ó você colocou no esquadro você vem aqui, ó coloca um metalon desse aqui dá um ponto nessa ponta e outro ponto aqui e mesma coisa nos 4 cantos você vai fazer isso aqui, ó feito isso aqui aí sim você enche de solda aqui de solda aqui trava tudo de solda tá? aí depois você pode tirar aquelas travas porque se você já encher de solda direto o quadro ele vai repuxar ele vai sair do esquadro novamente quando é muito grande quando é pequeno assim não tem esse perigo, tá? então feito isso, ó vou colocar no esquadro aqui aí depois eu vou fazer as divisão e já vou colocar os degraus aqui beleza? eu vou colocar o cachê ok não não do porque eu vou colocar o cachê e eu vou colocar o cachê esse lugar owachê não não E aí pessoal, escadinha toda montada já, toda soldada né, já soldei tudo, agora entra a parte do acabamento, eu vou lixar ela, vou dar todo o acabamento nela, primeiro com um disco normal, esse disco de lixar ferro e depois eu uso o outro de acabamento mesmo que é o flap, disco flap chama, tá, ó, como tá a solda, aí a gente dá todo o acabamento e depois a gente vê se precisa soldar em algum lugar, se for algum buraco, alguma coisa, a gente volta a soldar de novo, tá, eu vou fazer esse acabamento aqui, eu não vou filmar porque eu tenho medo de voar a faísca na câmera e estragar a lente, aí depois eu mostro pra vocês no ponto final, na hora que ela estiver, tá, aí galera ó, então dado o acabamento de lixar já, tudo soldadinho, ó, ó, ainda falta dar o acabamento com outro disco flap, tá, que aqui agora eu lixo com o flap, passo massa plástica e depois lixo de novo, tá, ó, aqui eu soldei a porca, eu coloquei ó, o parafuso aqui ó, aí eu soldei a porca, porque isso aqui vai aqui ó, tá vendo ó, deixa eu comentar com vocês, isso aqui é a ventosa que vai embaixo, tá, isso aqui é pra escada, ela não, a hora que estiver andando, ela não ter perigo dela ficar batendo lá embaixo e também pra essa borracha, ajuda não, não riscar, não risca a pintura, ó, como fica ó, ó, tá vendo, então isso aqui ela encosta na lataria, vou pegar aqui pra comentar pra vocês, ó, então ali embaixo encosta na lataria e aqui a gente parafusa diretamente no bagageiro, ela ficou com aquele grau que eu falei pra vocês ó, que eu mostrei pra vocês, a gente fez o grau, aí tá pronta a escadinha ó, gravando tudo deu umas 3 horas de serviço, se a gente não for gravar em uma hora a gente faz tranquilamente, né, ó, ficou bacana, aí agora eu vou dar o acabamento nela com massa plástica, passar a PU em alguns lugares, alguns pontos aqui ó, pra não ter perigo de entrar água e depois fazer a pintura com tinta automotiva, beleza, então acho que é mais ou menos isso aí, ó, ficou legal, ficou bacana a escadinha, um vídeo diferente pra vocês aí que acompanha a gente, você que tá montando sua combinha, ou até mesmo seu motorhome, tem ideia, né, de fazer uma escada, alguma coisa, se você não tem o dom de fazer, traz aqui pra gente que a gente faz pra você. Hoje uma escada dessa daqui com metalão de 3x2 ou 30x20 na espessura de 1,5, tá, com essas borrachinhas, com tudo, pintada já na cor, ela tá saindo 280 reais, tá, hoje em 2021, já é março de 2021, dia 3 de março de 2021, eu vou o cara ver esse vídeo aqui daqui 5 anos e pronto, né, então, uma escadinha dessa hoje sai em torno de 280 reais, beleza, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um vídeo diferente aí, a gente fazendo algumas coisas, depois eu mostro pra vocês dela pintadinha num próximo vídeo, prontinha já, aí eu mostro pra vocês num próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo, que eu não vou pintar hoje, porque tá tempo de chuva, aí demora muita tinta pra secar, tá bom? Então, se inscreva no canal se você não é inscrito, porque nós é uma família que nós faz de tudo aqui, de tudo, de tudo, tá tudo doido, então se inscreva no canal, se você gostou desse tipo de vídeo, deixa alguma coisa no comentário aí, gostei, pra gente saber que a gente tá no caminho certo, então até o próximo vídeo, com mais invenções e construções aqui no nosso campo, valeu, tchau! E aí 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 E aí